Este módulo é dedicado à derivação de informação, mas no contexto de índices. Bom, o que é que são índices e para que servem? Os índices servem muitas vezes aos marketeers para terem uma noção da sua dimensão, da sua população, dos seus contactos, ou seja, de alguma forma, arranjar forma de classificar os seus clientes. E para que servem os índices? Por exemplo, se nós atendermos que nesta base de dados temos promoções enviadas, isto é, promoções para os quais os contactos da base de dados receberam, foram convidados a participar, versus participação em promoções, nós podemos arranjar aqui um rácio entre, digamos, a propensão que cada indivíduo tem para participar na promoção. Por exemplo, aqui o Abílio recebeu 4, participou em 4. Houve outro, aqui o Alberto, recebeu 5, participou em 1. Ou o outro que recebeu 8, participou em 3. Ou seja, nós podemos ver aqui a taxa de reação às participações. Então, tudo o que temos que fazer é um rácio muito direto. Chegamos, fazemos um rácio entre a participação e as promoções enviadas. E, deste caso, tínhamos aqui 100%. Pegando por aqui abaixo, verificávamos que tínhamos indivíduos com 100%, 3%, o que é que seja. Bom, tudo o que temos que fazer agora é pegar nesta, portanto, temos aqui o rácio de promoções, com este rácio de promoções colocá-lo, vamos copiar e colar porque não nos interessa mais ter a função. E, tudo o que vamos fazer agora será ordenar a minha base de dados pelas promoções. E, assim, conseguirmos, de alguma forma, um detalhe. Temos division by zero porque temos zero promoções enviadas e zero participações. Ou seja, pode ser um cliente na base de dados que tenha transações, mas por algum motivo nunca tenha recebido. Será até um alerta para ir à base de dados e perceber o que se passou com estes clientes. É aqui que se vê estes dados. Bom, vamos ordenar, então, pelo índice de participação, pelo rácio do maior para o mais pequeno, para ficar com os melhores em cima. Bom, estes division by zero terão que ser substituídos necessariamente por zero. Por algum motivo, temos que os classificar à parte. Depois, temos outro tipo de erros comum que serão pessoas com mais promoções do que participações. Portanto, também é algo que terá que se ver na base de dados o que é que significa. Porque é que o indivíduo tem mais promoções participadas. Provavelmente, pode ter participado com dois códigos ou com dois vouchers. É tempo para ser um teste do sistema. E, depois, temos aqui, finalmente, os que nos interessam, que são aqueles indivíduos que temos todos com 100%. Bom, para que é que isto nos serve? Serve-nos, pelo menos, para classificar estes clientes como clientes de uma classe que tem tendência a participar em promoções. Isto é, ficaríamos a saber que, com este índice, quem são os indivíduos para os quais deveríamos enviar as próximas promoções. Seguramente que estes irão participar, com uma grande probabilidade, nas promoções. Por exemplo, em tempos de crise, nós temos que ser assertivos a quem enviamos promoções. E, entre mil, no universo de mil, conseguir arranjar aqui cerca de 200 indivíduos é muito bom. Portanto, tudo o que temos que fazer é que estes índices nos ajudem a identificar quem é interessante, de quem não é interessante. Os índices servem para isto. É uma introdução de uma nova variável, tal como introduzimos um campo novo, que era a idade, com base na data de nascimento. Introduzimos estes índices para nos darem mais uma informação, para que possamos ser mais um critério de segmentação. Quizá, pois, podemos usar estes índices para, por exemplo, chegar e ver por escalões etários, por segmentos, por códigos postais, por sexo, ver qual é a distribuição e agrupar estas pessoas. Portanto, os índices significam uma métrica que é introduzida na base de dados em função das perspectivas do marketeer. Recordo que o grande objetivo de um marketeer é conhecer o melhor possível, de uma forma mais estruturada possível, os seus clientes, os seus contatos, os seus prospectos. E isto, seguramente, irá contribuir para esse objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.